Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, gostaria de te pedir um imenso favor de se inscrever no nosso canal, assim você estará nos ajudando, nos motivando a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. Beleza? Para você que ainda não sabe, nós temos uma playlist aqui com diversas questões dessa banca. Basta clicar no card que está aparecendo no canto superior da nossa tela e assim você será direcionado a essa playlist. Vamos ao enunciado que diz assim, uma frase que representa uma negação da proposição lógica. João dançará ou irá tirar fotos com os amigos é, para negar uma proposição que tem um conectivo de disjunção, basta você tirar esse conectivo, trocar por uma conjunção e negar ambas as proposições simples. Ou seja, João não dançará e não irá tirar fotos com os amigos, que é a nossa alternativa A. Letra A de abelha é a nossa alternativa correta. Esse vídeo te ajudou? Você aprendeu raciocínio lógico com ele? Tirou sua dúvida? Então deixa seu like aqui, compartilha com os colegas, deixa um comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva agora mesmo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.